É, galerinha, final de ano chegando, cara. E uma das coisas que eu mais curto é jogar nesses mapas de neve. E tô aqui no Napfwinter. O mapinha que eu joguei muito ano passado. E que é muito da hora, mano. Vamos ver aqui o que a gente vai arrumar de treta. Vamos fazer grana, vamos fazer muita coisa aqui agora. Gostei que agora o quadriciclo é branco. Antes ele era preto, independente da gente estar na neve ou não. Esse montinho de dinheiro aqui que eu peguei, às vezes dá grana pra cacete. Vamos ver se deu uns 200k aqui. Eu tenho um milhão no banco, então é dinheiro demais, né, mano? Bala que não tenha nenhum avião aqui. Colocar meu quadriciclo e minha vida ser... Ser infada. Antes do tempo. Vamos embora, galera. Peguei uma PKP. Peraí, faltou comprar o Bipod. PKP com mira, silenciador e bastante munição. E vamos tretar agora. Vamos pegar aqui um Bipod, cara. Não sei se vale a pena ir lá, cara. Se a PKP aqui estiver boa com o... É, nos outros modos de jogo do arma... É, GG, cara. Subir aqui... Fazer a moto e tentar chegar lá. O bom, cara, é que agora eles usaram as casas que estão no Livonha. Poucas casas que eles estão usando aqui são de mods, entendeu? Aí fica muito mais legal, cara. Então essas casas aqui eram todas mods, entendeu? Antes... Agora não. Casas originais do... Do arma. Ah, tão sonhada a missão, galera. Vamos lá, vamos tentar fazer. O mais rápido possível. Eu estou a 600 metros. Caraca, não dá pra ver nada. Olha, os bots estão lá. Algum veículo atirou aqui. Então tem que ficar ligado. Olha, ó. O bot morto aqui. Tem que ter cuidado aqui, mano. 600 metros, mano. Cara, eu vou mandar chumbo. Deixa eu me lascar aqui. 600 metros. A mira até já está a 600 metros. Vamos ver se vai acertar, né? Ó, tá dando hit, ó. Hum, que bom. Pô, porque esse não foi, mano? Ah, mano. Tem um veículo dentro do bagulho. Deixa eu sair daqui. Se esse tem que virar pra mim e mandar um aqui, já era. E ele tá vindo pra mim, ó. Corre, maluco. Como ele descobriu que eu tava aqui, eu não sei. Ixi, eu vou morrer. A não ser que eu pegasse um bote com um míssil. Vai ser uma faca de dois gumes. Eu tenho que avançar pra matar um bote e pegar o míssil. E correr o risco de morrer pro tanque. Ou eu deixo a missão pra lá. Eu tô atirando nos pneus pra ver se o bote desce, cara. Porque eu tenho que matar esses botes e pegar o carro. Ou só matando mesmo eles, já adianta muito, né? Porque aí eu consigo terminar a missão. Se você base que tinha tanque aqui, eu não teria vindo, não, cara. Teria ido fazer uma... Uma missão normal, entendeu? Nem os botes eu tô vendo mais, ó. Eu não tô vendo os botes, cara. Depois que o tanque começou a andar, eu não vi mais. Vamos ferrar aqui. Mais pedidos pra ver se eles descem. Caraca, demora muito pra ferrar o pneu, ó. Caramba. Ó, ele murcha e depois ele destrói. Não desce, cara. Os miseráveis não descem. Ele tá com um monte de pneu baixo e os dois destruídos. É, só o do meio ali que tá inteirão. Vai carregar aqui. E vamos atrás desse tanque. Eita, merda, um bote. Será que é o bote do tanque? Se fosse, reiou, mano. Vou o beck do cacete. Mano, o bote deu um rollback agora. Que misericórdia. Na hora que eu ia mirar nele, ele saiu deslizando pra um lado. Eu acho que esses bots aqui eram... Mano, tem uma ponta cinquenta lá dentro. Duzentos metros. O menos que ela vem é trezentos, mas vamos lá. A gente bugou no terreno. Matei um. Matei o outro. Eu não sei não, mas eu acho que aqueles dois lá eram do tanque. Eu vou esperar aqui porque eles vão ruxar. Se não for o do tanque, tem mais bote que vai ruxar. Anda, miserável. Não acerta do jeito nenhum. Não acerta do jeito nenhum. Pô, ainda tem mais. Puta merda. Ó, o misto que dá pra destruir o tanque, ó. Se der certo, vai ser jogadaço. Se não, pelo menos eu tentei. Esse corpo também tem grana. Ah, deu certo, deu certo. Pior que eu não sei onde tá o miserável. Ó, tá atrás de um. Merda, tem que dar a volta. Cara, arrancou a cabeça do bote, ó. Ups. Vinte mil no corpo, ó. Aí, peraí. Deu saudade do arma 3, cara. Quando eu vi que esse mapa tava... De volta. Caramba, que negócio complicado, mano. Olha só. Se eu errar, não sei, tá? Um míssil subiu, cara. Quem já viu isso? Cês viram? O míssil subiu. Ah, caramba. Acho que foi a árvore que bugou. Agora ferrou. Tem um bota aqui. Ó, aquele bota que tava parado aqui, ó. A minha mata com um. É, cara. O míssil falhou na árvore. Ele bugou na planta. Certeza. Ainda tem outro lá, ó. Caraca. Não tinha visto esse miserável aqui. Agora vem o tanque. Agora ferrou. Tem um ponto e cinquenta aqui ainda, ó. Por foco, hein? Não entro nesse Nesse bagulho aqui Ó, o cachoto não tá liberado ainda Desce o bote, desce Dá só uma merda Deixa aqui aberto porque se o Caraca, as rodas Da frente já tão ferradas Os dois lados Ele tá mirado em mim E nada do bote descer Andar como garoto? Só com duas rodas É uma moto agora Vamos lá, eu tenho que repor essas granadas Cara, você não pode ficar sem granada não Completando essa missão Já vou pra trader O que vale aqui não é nem tanto prêmio Eita, bugou aqui alguma coisa O que vale aqui não é nem tanto O prêmio que tá dentro da caixa É o dinheiro que tá dentro dela, não as armas, entendeu? A caixa é cheia de arma, mas o que vale é a grana Tem missão que só dá arma Aqui nesse servidor não, é da grana também Ó, vai explodir Ah, descer eu Era isso que eu queria, filho Que você descesse Isso Um já foi Cadê o outro? Não posso correr pra esse trouxa Vem pra cá, filhão Ainda tem um Tá aqui na frente, ó Bora, se completou, de logo, mano Pra eu ir Pegar o prêmio Completou Mais de um milhão, mano Vambora Ah, cara Se eu tivesse com um duct tape aqui Eu ia consertar o tanque E levar Ia ser grana pra cacete Só do corpo dos bots Eu já peguei grana pra cacete, mano Tô com mais de um milhão na mão Você é louco? Um milhão e duzentos e cinquenta Vambora Vambora que daqui a pouco Chega a camperagem Não, não dá pra reparar Tá dizendo que é pra desligar logo o motor Mas eu não tenho duct tape, filho Não tem Será que tem duct tape aqui? Não tem, não Não tem, não Não adianta, mano Vamos lá Mais vinte e cinco mil Vambora O que acontece é o cara compra um helicóptero O cara completa a missão e ele vem Joga a bomba Aquele bote do AA já deve ter sumido Senão eu ia pegar o míssil dele Consegui chegar na treida Um milhão Duzentos e setenta e seis mil Fora o valor desse míssil aqui Eu peguei muito stand-off Que eu vou vender Vou ficar só com um ou dois Um milhão Ah, caraca, grana demais Eu já tô com mais de dois milhões Poxa Poxa Fora o míssil É E assim nós vamos Um milhão Um milhão Um milhão Um milhão Um milhão Pra quem acquirem Um milhão E aí E aí Um milhão E aí É